O patrulhamento de rotina aqui atrás da Coca-Cola, onde é realizado todos os anos o festival de pesca, a polícia militar conseguiu recuperar essa motocicleta bis, que vocês podem ver na imagem, de cor vermelha. Ela foi furtada nas dependências da UNIR há cerca de mais ou menos 15 dias atrás, alguns dias atrás. E a polícia e o patrulhamento conseguiram localizar essa motocicleta, como vou pedir para o Flávio mostrar ali do outro lado, nesse matagal aqui abandonado, ela estava bem escondida atrás do monte de terra ali. E os elementos provavelmente furtaram ela e, como vocês podem ver na imagem, depenaram ela todinha. Os mesmos estavam usando ela para poder fazer o conhecido veloterra aqui nesse espaço, que vários jovens brincam aqui todo final de semana. Vocês podem ver, chegou aqui a CPL 304, comandada aqui pelo Cabo Andrade, que vai fazer o apoio da guarnição do Gil de Ocimar até a delegacia de polícia, onde vai ser registrado esse boletim de ocorrência, sendo registrado a recuperação dessa motocicleta aqui próximo da Coca-Cola. Segundo informações ainda, a dona dessa motocicleta possivelmente deixou a chave na ignição e entrou para a faculdade. E os vândalos, aproveitando a situação, levou essa motocicleta embora. É, felizmente é mais uma conduta aí que louvável da polícia militar, que pode-se, pode-se não, deve-se ser enxergada aí como um policiamento 100% ativo, né? E a gente aí, aproveitando a ausência, não só desse tipo de veículo, para esse tipo de apoio. A gente se deslocou aí tão simplesmente para prestar atenção na delegacia, para as providências aí serem adotadas pela autoridade policial. Andrade, vale ressaltar aí também o cuidado com os donos de motocicleta aí, que nos últimos dias a polícia está registrando muito furto de motocicleta aqui na cidade, né? É, muita gente alega o desconhecimento, né? No que se refere ao preço baixo de uma motocicleta que comprou, dizendo, algumas vezes alegando ser produto de leilão. Enfim, a pessoa na realidade não se apega em certificar que a motocicleta possa ter o chassi raspado, possa ter a numeração do motor adulterada. E na grande maioria das vezes, quase que na totalidade, são coniventes com esse tipo de conduta, furto de motocicleta. Então, procurar tentar para esse detalhe o mínimo percentual de pessoas envolvidas nisso, que querem realmente uma motocicleta barata, procurar tentar para esse tipo de detalhe aí, para não serem objeto de furto e não incorrer nesse tipo de conduta. Porque seguramente a Polícia Militar vai estar em cima, vai abordar, vai se certificar e, sendo produto de furto, vai ser conduzida. Daí a Polícia Militar recuperando mais essa motocicleta aqui na cidade de Cacoal, que foi furtada na frente de uma faculdade. E agora vai ser levada à delegacia de polícia, onde ficará à disposição do proprietário dessa motocicleta. As imagens são do Flávio Júnior, Wesley Wagner, para o Cacoal Urgente. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto